Programa livre para todos os públicos. Programa megafone especial, é, especial, 100 anos de mançonaria. Caratinga Livre, da loja maçônica Caratinga Livre, você vai conferir aqui todos os detalhes desse programa, que tem que ser especial mesmo, porque os maçons, eles são especiais, pelo menos para mim, e você vai ver o tanto que são especiais, vai ficar especial para você também em casa. Vamos conferir então, é, uns flashes que aconteceram, primeiro vou buscar aí na memória, primeiro evento que aconteceu, sessão solene na Câmara dos Vereadores, é, o proponente foi o Valtinho, do vereador Valtinho, mas todos os vereadores abraçaram a causa, e os vereadores receberam os maçons com homenagens, discursos e muito mais, você confere alguns trechos aqui no programa, exclusivo, adoro, adoro exclusivo. Valtinho. Valtinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se vocês sabem Mas na história da maçonaria A igreja católica no passado Era contra mesmo Perseguiu os maçons Um negócio muito louco E assim Você vai ver agora então Como isso está sendo bacana O bispo Dom Emanuel O bispo que eu amo tanto Dom Emanuel Um abraço O senhor está vendo o programa Tenho certeza O senhor gosta do programa O senhor viu aquele outro Que eu falei do senhor Não lembra? Então assim O senhor está vendo o programa Dom Emanuel recebeu lá Os maçons Numa grande missa Presença também Do colégio CNC Foi muito legal Foi muito bacana Você vê alguns flash Desse pessoal também Na missa O senhor sabe Love me like a mother Will you be there? Hey 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 Oh Amém 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 Amém